o vídeo mais um survival então é isso aí galera estamos de volta com o valhain estamos aqui no gelo opa já vi uma bagaça ali em que eu acho que os gnomos os gnomos desgraçado que zelica ó e forte tá bom então 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 nós então estamos aqui para poder é achar o último ovo de dragão eu consegui dois ovos nesse mesmo mapa aqui como eu tava explorando não esperava achar esses ovos estavam perto do outro então opa rapaz bicho desgraçado vem quietinho rapaz a maldito vai pro saco aí ó rapaz tem outro ali também toma só pancada no base bom aqui nesse mapa aqui de gelo já percebi que essa massa aqui ó massa de desmagamento é melhor do que o martelo de gelo né é seria óbvio né martelo de gelo então provavelmente o martelo de gelo vai ser melhor no no mapa da da planície né que lá vão dizer fogo não não é fogo mas é um esquema de terra né meio misturado com fogo pá não é gelo aqui é aí ó vai olha que desgraça que esse mapa aqui mapa maldito também conta nevando impossível quer dizer conta nevando conta com tempestade olha que nóia eu tô aqui tem um tempão procurando esse raio desse ovo falei vou procurar o último ovo para poder gravar o vídeo para não ficar tão tedioso mas eu já vi que vai dar bosta olha aí friagem da desgraça não enxerga nada aí ó essas porcaria desses dracos que enchendo a nossa paciência vamos lá vamos matar essa praga aqui e correr atrás do ovo ó olha errei ainda maldito e está escondido não adianta não te acho rapaz o grito desse bicho não é equivalente ao tamanho dele sei lá acho que até demais mas Enfim, esse é chato Por bosta, cara Bom Essa área aqui Eu ainda não procurei nela Então vou dar uma ida nela aqui, né Olha só que doideira, cara Nossa Tempestade O pior momento que eu vim pra cá, cara O pior momento Bom Eu não tô enxergando nada, se eu vir um ovo lá embaixo Eu não vou saber se o ovo tá ali Olha Pra cá Eu tenho certeza que vai ter Mas vamos Vamos dar continuidade aqui, né Vai dar uma sorte que acha Um ovo De dragão Nessa região aqui, né Vamos lá Essa doideira, essa loucura Bom Se manter a comida no esquema E Tando com essa roupa aqui De lobo É de boa Dá pra poder sobreviver aqui Tranquilo Tem que trazer muita comida, né Opa O negócio tá ficando meio vermelho aqui, cara Que nóis é essa Será que tá anoitecendo? Tô achando que é o bioma Bioma do pântano Aí tá por isso dessa cor aí Porque aqui Aqui perto aqui Tem o bioma do pântano Não sei qual direção não Acho que é Pra essas bandas aqui mesmo Aqui é floresta negra Mas enfim Eu não tô vendo um draco aqui Provavelmente Eu não vou achar esse ovo aqui Mas vamos tentar Vamos lá Vamos tentar, hein Ó Cabuloso, hein Cabuloso Opa Travadinha básica Aquele save Opa Tô ouvindo lobo também Vamos lá Vamos lá O bagulho é louco Rapaz A estamina aqui Nesse jogo é tudo, cara Ó Bom Aí pra estamina ficar grande Eu acho que você tem que tá Com conforto Ou então com medo Igual eu fiz agora aqui, né Você come também A estamina Dá uma subida também Mas quanto mais conforto Melhor É Doideira Agora Eu já vi Quando você fura um buraco no chão Quando você Farma alguma coisa As coisas que Que ficam por essa região aqui Elas Costumam Sumir Não sei se é porque A neve tampa Aí eu não sei, né Se Uma vez eu posso estar na cara Do ovo de dragão E não achar ele Aí nós temos Opa Rapaz O outro tava escondido O outro tava escondido Atrás da árvore Aqui, cara Toma Rapaz Olha o bicho Só na emboscada, cara Olha, anoiteceu, hein Anoiteceu Agora é só loucura Só doideira Nossa Olha que abismo ali, cara Vamos lá Bom Aparecendo só esses bichos aí Lobo e aqueles Draco maldito Até que dá pra dar conta Que eu tenho comida aqui O suficiente Que poder Poder dar conta deles, né Até eu terminar De explorar aqui Vamos lá É isso aí Bom Aqui eu acho que é o topo Mais alto dessa área aqui, né Eu não sei se foi por aqui Não sei se foi nessa encosta aqui Ou na outra Que eu achei um dos ovos Dos três ovos Que eu preciso Mas tem umas regiões Que eu passei E não olhei O que é aquilo lá Que nóia, cara Eita, caramba O que é isso Olha o raio do troll, cara O troll desgraçado, cara Olha, rapaz Tem uma estrela ainda Olha, nem vou perder tempo Matando isso Esqueleto maldito Tá aqui ainda também Bora, vaza Vaza a região Essa região aqui já é meio chata Ainda vem com o troll ainda Tô no sal Vaza, vaza, vaza Toma porretada Na cabeça do troll aqui Eu tô no sal Bom Parece que ele não veio não, né Tá de boa Tem medo do free O esqueleto vazou também Maravilha Some Bom, então como eu tava dizendo Nessa parte aqui Eu já exploro Opa Nossa, me pegou no momento ruim Toma A estamina tá fraca E aí que você morre Comer aqui Não deixa a energia baixar não Bom Bom, como eu tava dizendo Nessas áreas aqui Eu explorei Achei os Dois ovos Mas Como os dois Tavam um perto do outro Não tão próximo, né Pode ocorrer Do outro E do outro Também tá Meio próximo Aqui também, né Deles, né Por isso que tô dando Agora uma revisada Aqui Porque o negócio É complicado E subir essas pedras aqui Com tempestade Estamina Comida Tudo Lobo E não presta atenção Em volta Aí você pode passar Batido pelo ovo E nem E nem perceber Bom Vamos esperar a estamina Voltar aqui, né Só loucura Vamos lá Rapaz E não passa não, cara Tempestade Vem Vem pra ficar mesmo, né Esse lugar da neve Aqui Ele é massa, cara É um lugar mais bonito Mas Essa porcaria Dessa tempestade aqui Estragou ele Ali, ó Aqui foi um dos locais Que eu achei um ovo Acho que o outro Tá ali embaixo Uma cagada doida De achar ele esperto Um do outro Já vi camarada Em vídeo Que tá procurando Esse ovo Igual louco Depende muito do mapa Ó Vou ter que ir lá Naquela região mesmo Que eu ainda não explorei Cara Acho que é o único lugar Aqui tem uma pedra De informação Deixa eu dar uma olhada Mais de perto aqui, né Vai que esse ovo Tá Debado do nariz Aqui Vamos lá Vamos lá Bom Essa região aqui Eu já não olhei Ó Essa região aqui Eu já não vi Rapaz Olha só Que denso, cara Ó Esse jogo é É muito massa, cara Ó Tô doido Pros update De novo Que vai chegar, cara Tô doido Que que eles vão Trazer de novo, cara Muito doideira Eu não sei Se eu fico aqui Esperando essa tempestade Passar Porque agora Eu vou estar Numa região Em que Eu não explorei E Pode ocorrer O risco De eu não achar Esse ovo De dragão Agora Já vi que esse vídeo aqui Vai ser só Só A busca Pelo ovo Que nóia, cara Olha Cê é louco, cara Ó a atmosfera Do negócio, cara Muito cabuloso, cara Olha só Ô maravilha Olha, ó Valeu a pena esperar Aí, ó Pá Até que enfim, cara Cê é louco, cara Nossa Olha só Que lua cheia E por falar nisso Em lua cheia Vai aparecer o O Fenring Que é um lobo Diferente aí Deve ser o chefe Dos lobos No vídeo passado Eu mostrei ele Aí eu andei Pesquisando Opa Caveira Vai pro saco Toma Então Eu matei ele No vídeo passado Aí Dropei nada Dele Aí eu tava Pesquisando Na wiki Opa Ó Olha ele aí Esse uivo aí Ó Igual o do Rock Santer É ele E esse outro Esse aí é o lobo comum Mas esse outro aí É do Fenring Eu matei ele no vídeo passado Até que ele não é tão forte Não Não com a armadura Que eu tô aqui No estatual Olha lá Ele lá Lá embaixo Lá Deixa eu dar conta Dessa bosta aqui Ih, rapaz Lobo nível Com uma estrela Já Pode me matar Esse lobo Tem que ficar esperto Com isso, cara Porque ele te mata Mesmo Olha lá O bicho tá tretando Lá com Com o Draco Lá, ó Deixa eu vazar fora Deixa ele se tretar Lá sozinho Tem que achar o ovo É o ovo Tô atrás do ovo Preciso do ovo Pra poder matar O quarto boss Eita caramba Nossa Ó Complicado Eita caramba Rapaz, olha só Vem Vem na hora Que você menos espera, cara O que tá com a estamina Rúnha Ó Vamos aguardar aqui, né Estamina voltar Pá Nice Vamos lá Vamos lá Sobe isso aí Eita caramba Ó Não vai dar não, hein Vou dar uma volta aqui Só falta que a merda Que ferrinha Vem cá aqui agora Que a estamina desse jeito Que ele me mata Me matar Eu tô ferrado Meu barco Tá lá no fim do mundo Tem um barco E um portal lá Vamos por aqui Vamos por aqui E é isso aí Nice Maravilha Maravilha Rapaz, tô aqui Enfim Acabou essa tempestade Você é louco, cara Tempestade chata Da bexiga, cara Vamos lá Opa Esqueleto Toma Toma Eita caramba Save game Bom Vamos vir por aqui, cara Acho que Por aqui Dá uma olhada ali embaixo Porque Quanto mais Eu olhar Maravilha É isso aí Amanhã é isso aí Que o negócio Tá tenso aqui de noite Opa Tem um negócio brilhante ali Será que eu O ovo Tinha que aparecer Essa bosta Desse Draco Aqui agora, cara Ô bichato Vamos descendo Vamos descendo Na maciota Olha Tem que matar isso, cara Não tem como não, cara Vai encher o saco aqui, cara Opa Pegou a arca Eu vou te ensinar agora Cadê tu? Ponta a testa aí Vai pro saco Toma Morreu Já era Ó Some Rapaz Acho que Que negócio ali Eu acho que é É onde eu vejo O boss, hein Vou dar uma olhada ali Opa Conhecimento Draco Adicionado O compendio É, isso é só uma historinha Que acontece aqui Bom Agora eu tenho que ficar De olho Porque nessa beirada aqui Eu posso achar o ovo É um local Que eu ainda não Explorei E A gente precisa Dos três ovos Pra poder Matar o O dragão A localização dele Eu já sei Onde que é Porque Naquela caverna Ali em cima Ali Caverna não Naquela torre Ali em cima Que eu tava Que eu passei Por ela Ali Eu não entrei Dentro dela Porque ali Tem um Uma pedra De localização Do boss Então Eu já sei Onde ele Está Existe Várias No mapa De gelo Ou não tem Só tem Uma só Costuma ter Mapa Que esse aqui É procedural Costuma ter Mapa Que não tem Nenhuma Também E tem Mapa Que só tem Uma E tem Mapa Que tem Três Mas enfim Aí eu não passei Lá por isso Depois eu Achando Outro Ovo Eu dou Uma ida Lá Pra mostrar Como é Que ela fica Opa Cabaninha aqui Nice Eu já ouvi Uns barulhinhos De esqueleto Eles devem estar ali Opa Olha lá Achei Maravilha O último Maravilha É isso aí Olha lá Vamos pegar ele lá Pegar um rango Aqui Porque Às vezes Não sei se vai ter Agora Costuma ter uns Golem de pedra Do lado dele Ou então Aqueles dracons Uma turminha Uns dois Três Quatro Ó Falei Olha lá Tenta matar Aqui Vai Ah Um foi pro saco Se pegar eles Na No stealth O focinho Olha lá É Melo Chupeta Amigo Vamos lá Maravilha Aí ó Tá aí O nosso amiguinho Filhotinho O nosso Ouvito Rapaz Bicho Deu Fiquei com medo De não dar Porque Geralmente Normalmente É pesadão Agora o que eu tenho que fazer Eu tenho que voltar Para o meu barco Meu barco Tá lá no fim do mundo Eu tô aqui Meu barco Tá aqui Tem que voltar Para essa região Bom Tamo aqui perto Aqui Eu vou fazer uma parada Aqui Pra mostrar Onde eu peguei O O sinal Do boss De só dar conta Dessa bosta Aqui Essa bosta Aqui Tá em tudo quanto tem lugar Enchendo o saco Aí eu vou lá Mostrar Onde que foi o local Que eu peguei A marcação Do boss Vamos lá Vamos lá Tem um lobo ali Pá Desceu o porrete Nele Opa Parece que é mais de um Toma Vai pro saco Aí Cadê o outro Parece que eu vi Duas Dois 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 Bom É ali É ali que eu peguei E tá ali dentro Normalmente Tá dentro Dessas Torrezinhas Aí Mas costuma Tá assim Até fora Da torre Se dos outros Boss Você acha Fora dos locais De construção Esse aqui Também não vai ser Diferente Ó Aí ó Tá aqui ó Pá Costuma ter uns esqueletos Aqui Esse aqui Eu acho que não tinha esqueleto Não Aí ó Tá aí E o boss Tá mais perto Do que eu imaginava Olha só Você é louco E eu procurando ele Lá no fim do mundo Bom Então é isso aí galera Esse foi mais um episódio De Valheim Uma coisa mais light Mais A ação O bicho vai pegar No próximo episódio Que nós vamos já estar no boss Então é isso Até o próximo vídeo Fui E aí Tchau, tchau.